Ei diamante, como é que é essa parada? Tocha, infelizmente aconteceu O meu relacionamento tá virando Noticiário na favela Eu não sei mais o que faço Tá parecendo uma novela Acontece que a mina aí do lado Bagunçou o meu casamento Me olhou da janela, piscou E dançou aquele brega do momento Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações O meu relacionamento tá virando Noticiário na favela Eu não sei mais o que faço Tá parecendo uma novela Acontece que a mina aí do lado Bagunçou o meu casamento Me olhou da janela, piscou E dançou aquele brega do momento Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Som Os tops da divulgação Tocha Perdoa, te amo Mas nunca eu quis te trair Confesso Minha culpa doeu em você Você dói em mim Se uma noite me enganhou Foi prazer e não amor Você pode ter certeza Essa história não acabou E agora o que faço Pra te provar que eu mudei Me aceita nos teus braços Ninguém te amou como eu te amei E agora o que faço Pra te provar que eu mudei Me aceita nos teus braços Ninguém te amou como eu te amei Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Som Os tops da divulgação Se uma noite me enganhou Foi prazer e não amor Você pode ter certeza Você pode ter certeza Essa história não acabou E agora o que faço Pra te provar que eu mudei Me aceita nos teus braços Ninguém te amou como eu te amei E agora o que faço Pra te provar que eu mudei Me aceita nos teus braços Ninguém te amou como eu te amei E agora o que faço Pra te provar que eu mudei Me aceita nos teus braços Ninguém te amou como eu te amei Tocha, lá que eu canto Ruazinho �sters Primeira faixa Oi Segunda faixa Desejou Terceira faixa Amor E a quarta faixa deu erro A quinta faixa pegou Ela é melhor que não E a aunque mara caiu Quando eu vi a traição Desliga esse DVD, joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram a legenda, bate o bailão Quero distância de você, para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir, não te quero mais não Desliga esse DVD DJ Felipson, o melhor do som automotivo Primeira faixa, segunda faixa, desejo Terceira faixa, amor Na quarta faixa, deu erro A quinta faixa pegou, era melhor que não E a lágrima caiu quando eu vi a traição Desliga esse DVD, joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram a legenda, bate o bailão Quero distância de você, para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir, não te quero mais não Desliga esse DVD, joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram a legenda, bate o bailão Quero distância de você, para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir, não te quero mais não Desliga Desliga Comigo Meu mano vem pra cá, não se acanha, pode falar Estou aqui pra tentar te ajudar Parceiro é para as horas mais difíceis Vou levando minha vida assim, vou tentando superar Vai ser difícil, mas vou aguentar A dor da minha separação Eu sei, mas levanta a cabeça, segue tua vida Que tudo isso vai passar É uma questão de tempo, não se deixa levar, não O amor chegou de um jeito, ferindo forte meu peito Invadindo as fronteiras do meu coração Me deixando a solidão O amor tem dessas coisas, é difícil, eu entendo Mas levanta essa cabeça, não chora por essa mina, não Ela não te merece, não Se inscreva no canal Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Tô chegando a bola, não Vou levando minha vida assim, vou tentando superar Vai ser difícil, mas vou aguentar A dor da minha separação Eu sei, mas levanta a cabeça, segue tua vida Que tudo isso vai passar É uma questão de tempo, não se deixa levar, não O amor chegou de um jeito, ferindo forte meu peito Invadindo as fronteiras do meu coração Me deixando a solidão O amor tem dessas coisas, é difícil, eu entendo Mas levanta essa cabeça, não chora por essa mina, não Ela não te merece, não O amor chegou de um jeito, ferindo forte meu peito O amor chegou de um jeito, ferindo forte meu peito Ela não te merece, não Parceiro Vai, mesmo que o mundo torça, tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, esse mundo lá fora vai ser tua escola e vai te ensinar Você tá indo embora e tua porta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Luiz Henrique Divulgações, é DJ Felipe Son, os tops da divulgação Vai, mesmo que o mundo torça, tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, esse mundo lá fora vai ser tua escola e vai te ensinar Você tá indo embora e tua porta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar O nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Tocha Quando a saudade já não cabe mais em mim E o coração fica a ponto de explodir Abraço sua foto com lágrimas nos olhos Lembrando como era feliz Tempo que não volta mais Pena que não fui capaz De te valorizar e te dar amor O que era meu outro cara levou Quem não cuida pede E quem pede chora Tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora Tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora Luiz Henrique Divulgações de Araçoiaba Quando a saudade já não cabe mais em mim E o coração fica a ponto de explodir E o coração fica a ponto de explodir Abraço sua foto com lágrimas nos olhos E o coração fica a ponto de explodir E o coração fica a ponto de explodir Quem não cuida pede E quem pede chora Tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora É o dueto Tocha e Leozinho Pra tocar seu coração Ninguém entende o que passa aqui dentro Do lado esquerdo Do lado esquerdo há um vazio que falta você Cada minuto na minha vida é um tormento Eu te pergunto vem me fala então amar pra quê De vez em quando eu viajo pelos cantos Eu fico relembrando Falto ao normal cadê tantos momentos lindos Que nós dois passamos então por quê O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi realmente Tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Tentei sair pra não ficar me machucando Mas quando chego em casa volta tudo outra vez Ainda tenho aquela foto que tiramos A nossa música gravada no MP3 Que vez em quando eu viajo pelos cantos Fico relembrando Volto ao normal cadê tantos momentos lindos Que nós dois passamos então por quê O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi realmente Tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Tentei sair pra não ficar me machucando Mas quando chego em casa volta tudo outra vez Ainda tenho aquela foto que tiramos A nossa música gravada no MP3 De vez em quando eu viajo pelos cantos Eu fico relembrando Volto ao normal Cadê tantos momentos lindos Que nós dois passamos então por quê? O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi Realmente Tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Saiba que eu cansei de persistir Não vou mais correr atrás Se você resolver voltar pra mim Pode ser tardinho demais É o amor É o amor É o amor Sonhos Planos Vivemos tudo em vão Perdemos tempo Fizemos do amor uma ilusão Intrigas 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 Fez nos afastar Da antiga vida E era tão linda Me apaixonei Sorri, chorei Calei, gritei Valorizei Mas foi tudo em vão Perdi perdão Te perdoei Não te traí Considerei Não quero mais Não sofro mais Por um alguém que me traiu Só fez me magoar Passa Pega tuas malas Eu tenho outra em seu lugar Para de pirraçar E de achar que dessa vez ainda Vamos voltar Desencarna A vida até bateu Mas não consegue se aprender Não viaja A nossa cama só funciona com eu e você Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Pela 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 16 Pela Perdi perdão Te perdoei, não te traí, considerei Não quero mais, não sofro mais Por um alguém que me traiu, só fez me bagulhar Vaza, pega tuas malas, já tem outra em seu lugar Para de me raçar E de achar que dessa vez ainda vamos voltar Desencarna A vida até bateu, mas não consegue se aprender Não viaja A nossa cama só funciona com eu e você Calma, cê tá na minha cama Calma, dizendo que me ama Pois é, não faz isso comigo mulher Que essa parada é um perigo É só você e eu, a gente nesse quarto Fazendo amor gostoso aqui no meu barato É só eu e você Sente a brisa da vibe Vem, eu puxo teu cabelo Se tu falar me bate Calma, cê tá na minha cama Calma, dizendo que me ama Pois é, não faz isso comigo mulher Que essa parada é um perigo Calma, cê tá na minha cama Calma, dizendo que me ama Pois é, não faz isso comigo mulher Que essa parada é um perigo É só você e eu, a gente nesse quarto Fazendo amor gostoso aqui no meu barato É só eu e você Sente a brisa da vibe Vem, eu puxo teu cabelo E tu falar me bate Calma, cê tá na minha cama Calma, dizendo que me ama Pois é, não faz isso comigo mulher Que essa parada é um perigo Calma, cê tá na minha cama Calma, dizendo que me ama Pois é, não faz isso comigo mulher Que essa parada é um perigo Calma, cê tá na minha cama Calma, dizendo que me ama Pois é, não faz isso comigo mulher Que essa parada é um perigo DJ Felipson, o melhor do som automotivo Calma, cê tá na minha cama Calma, cê tá na minha cama Cê tá na minha cama T man, cê tá na minha cama Sinto que não dá mais pra viver assim Se é pra sofrer é melhor dar um fim Juro fiz tudo por nossa relação Você mesmo quis essa separação Sei que você merece todo o valor Mas eu não aguento viver só de dor Você mesmo quis essa situação Escutei só a voz do meu coração Achei melhor seguir meu rumo Achei melhor buscar outro caminho Preciso de mais atenção E de alguém que me dê bastante carinho Não quero um lance escondido não Eu quero teu amasse, eu quero ter calor Eu quero ter alguém pra ser a minha flor Eu quero ser feliz pra ser meu amor Pra ti eu vou falar Que tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Que não é bom viver, minha dor é ruim Não posso viver enganando um amor Pra mim tudo acabou Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Sinto que não dá mais pra viver assim Se é pra sofrer é melhor dar um fim Juro fiz tudo por nossa relação Você mesmo quis essa separação Sei que você merece todo o valor Mas eu não aguento viver só de dor Você mesmo quis essa situação Que escutei só a voz do meu coração Achei melhor seguir meu rumo Achei melhor buscar outro caminho Preciso de mais atenção E de alguém que me dê bastante carinho Não quero um lance escondido Eu quero teu amasse, eu quero ter calor Eu quero ter alguém pra ser a minha flor Eu quero ser feliz pra ser meu amor Pra ti eu vou falar Que tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Que não é bom viver, minha dor é ruim Não posso viver enganando um amor Não quero um lance escondido, não Eu quero teu amasse, eu quero ter calor Eu quero ter alguém pra ser a minha flor Eu quero ser feliz pra ser meu amor Pra ti eu vou falar Que tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Que não é bom viver, minha dor é ruim Pode eu viver enganando um amor Pra mim tudo acabou Desde quando você se foi Eu consigo mais dormir É tão triste sem você aqui Sua ausência me faz tão infeliz Mas se eu decidi, tá decidido Não vou voltar ao tempo Resolvi, dão fim no relacionamento Acho que é melhor Pra nós dois Sei que me ama, eu também te amo Sei que me queres, eu também te quero Valeu, mas não deu certo Nossas vidas Vai embora Deixa o passado e joga tudo fora Esqueça toda aquela nossa jura de amor O vento levou O vento levou Eu não nego Que eu ainda amo você Mas tô tentando e eu vou conseguir te esquecer Não quero mais te ter Vai embora, vai embora, vai embora Jura de amor Eu não nego Consegui te esquecer Não quero mais te ter Solidão Infelizmente só machuca quem ama Coração Tanto bate que um dia apanha E começa a chorar Sem lágrimas cair Tá ruim de aguentar Não consigo dormir Tenta até responder Mas é cego e não vê Chega a me sufocar Mas eu vou superar Posso chorar Posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor Vou ignorar Vou ignorar Não sou tapete Pra ninguém pisar Olho pra trás O que passou Te jurei O meu amor Que eu te dei Você brincou E eu vacilei Ao invés de apaixonar Eu me apaixonei Posso chorar Posso sofrer Mas eu juro Mas eu juro Que não volto Pra você Aquele amor Vou ignorar Não sou tapete Pra ninguém pisar Olho pra trás Pro que passou Te jurei O meu amor E eu te dei Você brincou E eu vacilei Ao invés de apaixonar Eu me apaixonei DJ Felipe Som O melhor do som Automotivo Vou lutar Pra ser Tô pra metade Superar Todas dificuldades Todas brigas Todas discussões Vou fazer Com que tu não me esqueça Eu vou ser A última peça Do quebra-cabeça Fazer de um jogo Na nossa história De amor Pra que lá na frente Eu possa vencer Tudo que eu plantar Eu vou buscar colher Sempre perto a te botar Como as ondas são pro mar Nada nem ninguém Vai conseguir nos separar A distância Não me leva A pensar Em te deixar As cobranças Quais cada dia Que passa Eu mais te amar A inveja Não me atinge Baby Pode confiar Eu te adoro Eu te amo Eu te amo Eu te amo A distância Não me leva A pensar Em te deixar As cobranças Quais cada dia Que passa Eu mais te amar A inveja A inveja A inveja Não me atinge Baby Pode confiar Eu te adoro Eu te amo Eu te amo Luiz Henrique Todo mundo Todo mundo tá ligado Galego Difícil é despedida É falhei O mundo gira Vem te ensinar Mamar Eu bebei demais Olha tua forte É caída Que droga De novo eu tô batendo em tua porta Desculpa amor mas isso me sufoca Eu sei que contigo não tem volta Mas volta Que droga De novo eu tô batendo em tua porta Desculpa amor mas isso me sufoca Eu sei que contigo não tem volta Mas volta Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Som Os tops da divulgação Ei, o que é que eu fui te enganar? Lembrei de tudo que a gente passou Amor Amor Desculpa deixa eu te provar Que aquele menino cresceu E hoje aprendeu a te valorizar Não vê Quando se cruzam Buas vidas Vai ser Sempre difícil a despedida Valei O mundo gira Vem te ensinar Mamar Eu bebei demais Olha tua forte É caída Que droga De novo eu tô batendo em tua porta Desculpa amor mas isso me sufoca Eu sei que contigo não tem volta Mas volta Que droga De novo eu tô batendo em tua porta Desculpa amor mas isso me sufoca Eu sei que contigo não tem volta Mas volta Luiz Henrique Divulgações de Araxia Não desista de mim Eu sou uma longa história em construção E o Tocha Banda Torpedo Tô cansada de tanto chorar Eu te amo Tu nunca me amou Sei que é difícil perdoar Mas te juro eu mudei amor Você não vai conseguir Toca sua vida sem mim Coloca uma vírgula antes de por um fim Eu sei que tudo isso vai passar É só um momento ruim Sai da minha vida Sai da minha vida Não tenho tempo para É caída Eu aprendi a me amar primeiro Você que errou agora pague o preço Sai da minha vida Não tenho tempo para Não tenho tempo para É caída Eu aprendi a me amar primeiro Você que errou agora pague o preço Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Sol Os tops da divulgação Você não vai conseguir Toca sua vida sem mim Coloca uma vírgula antes de por um fim Eu sei que tudo isso vai passar É só um momento ruim Sai da minha vida Não tenho tempo para É caída Eu aprendi a me amar primeiro Você que errou agora pague o preço Sai da minha vida Não tenho tempo para É caída Eu aprendi a me amar primeiro Você que errou agora pague o preço Sai da minha vida Sai da minha vida Não tenho tempo para É caída Eu aprendi a me amar primeiro Você que errou agora pague o preço Sai da minha vida Os dois da minha vida O melhor do som automotivo As vezes no meu quarto Eu tento entender O que aconteceu 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 É mais uma exclusividade O que aconteceu 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 Estou sofrendo Por vivo eu te amo Está doendo em mim demais Nossa história o vento levou E seu amor, estou sofrendo Se nunca foi como eu quis Por que será que agora Ainda pode ser Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho Não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda ao ouvir Agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não pare pra escutar Suas desculpas demorou Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente e enganar Vai com outra pra acalmar Vai com outra pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa As vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final Eu tô já Minha favorita Minha favorita Se nunca foi como eu quis Por que será que agora Ainda pode ser Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho Não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho levei pra valer Muitas vezes escutei Muitas vezes escutei Aprenda ao ouvir Agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não pare pra escutar Suas desculpas demorou Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente e engana Vai com outra pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final Quem não tem ciúme não ama Somente e engana Vai com outra pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca A divulgação Quem sabe me provocar Quando vem rebolando Sem caô Fico imaginando Na minha cama Tô descendo de paga Rebolando sem parar Rebolando sem parar Tô descendo de paga Bebê, não para Então joga Joga esse bumbum na minha cara Joga esse bumbum na minha cara Que delícia Não para, não para, não para Não para, não para Ai que delícia Então joga Joga esse bumbum na minha cara Ai que delícia Não para, não para, não para Não para, não para Ai que delícia E o Tocha, todo mundo tá ligado que é foda Quem sabe se convocar Quando vem rebolando Se caô, fico imaginando Na minha cama Tô descendo de plaga Rebolando sem parar Rebolando sem parar Tô descendo de plaga Baby, não para Então joga Joga esse bumbum na minha cara Não para, não para Joga esse bumbum na minha cara Que delícia Não para, não para Não para, ai que delícia Então joga, joga esse bumbum na minha cara Ai que delícia Não para, não para, não para Não para, ai que delícia Não para, não para, não para Ai que delícia Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações E em mim eque Gorra Não para, não para, não para, neve PC A CIDADE NO BRASIL